Quarta tem Jornal do Meio Dia e você não pode perder. Olha só quem vai participar do programa. De Paulo e Paulino estão preparando uma live especial com as músicas mais bonitas da dupla. Aliás, uma das mais afinadas do Brasil. E toda a renda será destinada para a Casa de Apoio São Luís, que é administrada pela mãe do cantor Leonardo. E atenção, o Detran está fazendo alterações nas provas teóricas para a carteira de motorista. E Goiás recebe mais um caso de gêmeas siamesas. São duas menininhas de seis meses que nasceram coladas pelo abdômen. Eu espero você às 11h50. Até lá!